Vanildo Costa, comunicando. Graças ao Esperanto, inúmeros serviços foram e estão sendo feitos diariamente no mundo. Desde a simples reserva de um quarto em hotel, até a mais humana tarefa em favor de um necessitado. Seria fácil apresentar aqui uma longa lista exemplificativa desses serviços, mas o autor, que é delegado para a educação, mencionará apenas dois exemplos. Um aconteceu na cidade de São Paulo, onde hoje moro. Há pouco tempo, um colega meu de trabalho, que tinha um filhinho muito doente, queixou-se a respeito do problema seguinte. Ele precisava comprar um remédio fabricado apenas pelo Instituto Pasteur de Paris e não dominava o francês. Imediatamente, ele propus uma solução por meio do Esperanto. Com a permissão dele, escrevi a União Francese por Esperanto e depois, de alguns dias, o remédio chegava de avião, protegido com cuidados especiais para um doentinho, pudesse tomá-lo a tempo e com proveito. Uma carta da União Francese completou com palavras humanas, a serviço mostrando que solidariedade não é a palavra van no mundo esperantista. O segundo fato ocorreu há muitos anos, quando eu morava ainda na cidade de São Paulo. Nessa época, recebi uma carta do professor universitário americano, na qual pedia uma informação para o livro que ele estava escrevendo a respeito de trajes especiais usados por universitários do mundo todo. Faltavam-lhe informações sobre os trajes usados pelos universitários brasileiros. O professor acrescentava que já tinha escrito uma carta em inglês para o Instituto Mackenzie de São Paulo, mas não receberam a resposta. Enviei-lhe logo a informação desejada e, com isso, evidenciou-se que o Esperanto resolveu um assunto onde o inglês não funcionara. O nome da Play Valora aplicou da Internacional Língua é o nome da Língua Guitareta U.A. Que funcione a U.A. senda-se a U.A. se é membro e a Libra. e envolveu a Língua Guitareta U.A. com o seu nome da Língua Guitareta U.A. e o que faz? inscribo pela letra em esperando. e, com o seu nome da Língua Guitareta U.A. e, com o seu nome da Língua Guitareta U.A. e, com o seu nome da Língua Guitareta U.A. e, com o seu nome da Língua Guitareta U.A. e, com o seu nome da Língua Guitareta U.A. e, com o seu nome da Língua Guitareta U.A. e, com o seu nome da Língua Guitareta U.A. e, com o seu nome da Língua Guitareta U.A. e, com o seu nome da Língua Guitareta U neste momento, que, na Língua Guitareta U,A.. Acho que você propõe a Língua Guitareta U,B.A. Língua Guitareta U,A. com seu nome da Língua Guitareta U,A. e, depois de poucos dias, desde que vem da DB, protestada para especiais tecidos, pois o homem dito dos pais consumiu o tempo quito bueno ésis. Letra da União França, por Esperanto, competir para a humana votação da servo montante, que solidarizo nessas várias palavras em Esperanto. Os dois factos ocorrem um tal que lhe caiaram, quem me ancorou hoje em Urbos São Paulo. Têm me recebem letras e eu sou uma universidade professora, por que lhe pedem informe por seu verdadeiro livro, por especiales vestes usados de estudantes em todo o mundo. Mas lhe informe pela vestes usados dos estudantes brasileiros. A professora adonou que lhe sentiu letras na Ángela do Instituto Mackenzie de São Paulo, mas lhe não conseguiu responder. Muitos sentem os desejados informes e por isso mostram que Esperanto resolvesse a isso que a Ángela funciona. Até aqui no trecho do livro Esperanto sem preconceito, em Esperanto em português, concebido pelo escritor brasileiro e esperantista Walter Francine em tradução do Esperanto para o português feita pelo próprio autor. Está entrando no ar. Esperanto, a língua. Língua da Fraternidade. Produção do Departamento de Esperanto da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Givanildo Costa. Língua da Fraternidade. Língua da Fraternidade. Língua da Fraternidade. Verdadeira роль da Fraternidade. O velho da Fraternidade. Ótimo um quatro zero zero que maravilha, e eu tenho aqui alguns ouvintes de sempre aquele abraço pra minha amiga Arani pra Ivanice tu também pro Paulo Sérgio e a Maria Antonieta o Paulo Sérgio que tá prestando um trabalho maravilhoso no TEP é, um médico que está se dispondo a colaborar com o seu próximo esse garoto vai longe, aquele abraço garoto aquele pessoal do TEP ali em Coro do Dovil, na rua Juventus Menezes é, 5, 7, 8 pra você e também quero te amar mandar aquele abraço pra quantos companheiros outros, é pra Marli, amiga Marli aqui da Ilha do Governador a Marli que é esperantista, que participa dos congresso internacionais, e ela participou a primeira vez, agora não perde mais um congresso, já tá preparando pra Finlândia, e a minha amiga Marli, lá do nosso lado Marli, cadê você garota? esse trabalho que nós fizemos não vai dar em nada e o curso de esperanto, lá no nosso lado estamos aguardando, garota e aquele abraço especial pros meus amigos Neide, a minha amiga Neide o Donival, daqui da Ilha do Governador e só temos, só temos olha, esse esperanto tá muito bom, né? só tem amigo, só faz amigo e eu tenho aqui umas trovas pra você que eu tenho que um grande amigo meu, aliás, faz tempo que não veja, né? pois é, meu amigo Olímpio olha o que ele mandou em algumas trovas falando do esperanto quantos idiomas há no mundo? fator de grande dificuldade o esperanto conciliador resgata a fraternidade essa outra garoto o esperanto veio ao mundo com santa destinação ser o idioma das criaturas que pensam com o coração vocês gostaram? eu estou aqui com o coração esfuziante será que o coração fica assim, esfuziante? pois é maravilha pra você mas olha que coisa maravilhosa eu disse pra vocês que não esquecer jamais um esporte e hoje nós temos isso vamos continuar com futebol pois é você sabe como é que é em em esperanto gol anulado? vamos lá prestar atenção pois é Nevalidi Guitagolo Nevalidi Nevalidi Guitagolo Golo ou se não Nevalidagolo acho que Nevalidagolo fica melhor, né? o outro fica muito comprido pois é sabe como é que é o gol contra? pois é gol contra o sossegueiro faz lá e bum faz o gol contra que loucura sabe como é que é? Golo e gol de letra gol de letra quer que eu diga pra você? presta atenção Artagolo Artagolo vocês gostaram? eu gostei muito quer que eu tenha pra seguir? meu jovem técnico Esperanto em pequenas doses o verbo terminar para os falantes de português apresenta uma pequena dificuldade quando se traduz para o esperanto o mesmo acontece com o verbo começar de novo a dificuldade está na língua portuguesa terminar pode ser verbo transitivo ou intransitivo na nossa língua pátria vejam estas frases o professor terminou a aula sentido transitivo a aula terminou sentido intransitivo em esperanto para fins de clareza isso não é possível no sentido transitivo terminar em esperanto se diz no sentido intransitivo terminar se diz finide la lecciono finides é por isso que o esperanto é mais claro comunicando givanildo costa e eu estou comunicando para você para você do facebook para você do youtube para você da raia do rio de janeiro que o esperanto esperanto laringo de frateto está mandando aquele abraço quero mandar aquele abraço especial para o meu amigo rodrigo olha aquele a semana passada deu um show aqui esse garoto vai longe é o vice-presidente do nosso fã-clube e seus familiares de parabéns os meus amigos pai do meu amigo rodrigo aquele abraço quero mandar aquele abraço especial também para os pais que naturalmente pelo trabalho que estão fazendo que é o lar espírita amor puro olha se você tem um filho com alguma deficiência deficiência as mais diversas procura lá o lar eles ajudam tanto e se você quer colaborar com o lar eles estão à disposição de vocês fica ali no recreio depois eu dou para vocês o endereço mas preste atenção você precisa colaborar e muito quer que eu não tenha para seguir meu jovem técnico responda se você é capaz e como vocês são capazes capazes até demais que maravilha e a semana passada fizemos uma pergunta que foi altamente fácil ela é usada para ajudar o homem suas ah essa de hoje já estou adiantando para vocês essa vai ser o início fique só esperando a conclusão porque a semana passada foi presta atenção a palavra esperanto quantas vogais ela tem e demos três opções e a correta foi a letra a quatro vogais e quanta gente participou nós tivemos além da nossa queridíssima quem a nossa queridíssima Clarice de Anchieta até quantos outros nossa foi muita gente João Constância e família que mais aliás a Clarice é da família João Constância a nossa amiga Odalede Oswaldo Cruz foi maravilhoso o trabalho da semana passada e ganhou o presente portanto a nossa queridíssima Clarice para hoje presta só atenção para a pergunta presta atenção presta atenção para que vocês não se deixem levar pois é presta atenção a palavra esperanto a palavra esperanto como é esperanto a palavra esperanto como é esperanto que confusão como é a palavra esperanto esperanto a palavra esperanto como é esperanto ou seja em português a palavra esperanto como é que é esperanto a palavra esperanto que confusão quanto esperanto presta atenção a palavra esperanto portanto em português é esperanto e esperanto como é que fica será que é uma opção a Esperanto Língimo Será que é na B Esperanto Língimo Ou será que é na C Esperanto Será que é na primeira Esperanto Língimo Será que é na segunda Esperanto Língimo Ou será que é na terceira Esperanto Será que é a A, será que é a B, será que é a C Sei não, sei não, sei não Valendo aqui dois prêmios maravilhosos Para vocês Muito legal Eu Estava Lá, do meu amigo José Corsino Filho Já desencarnado, prestou um trabalho maravilhoso No plano físico E continua trabalhando mais ainda no plano espiritual Esse trabalho que Ligado às pessoas que tem mal de Hansen E que foi também passado por Esperanto Olha, esse livro Esse livro na verdade está em português Está em Esperanto, apenas um filme Que você pode encontrar lá no Youtube Com o nome Eu Estava Lá E também o livro A Trajetória Política de Bezerra e de Menezes Um trabalho da nossa queridíssima Zenith Alves Soares Será que é a A, será que é a B, será que é a C Sei não, sei não, sei não O que é que nós temos a seguir Meu jovem técnico A Música A Música De hoje Alô amigos Aqui Fabiano Henrique Para apresentar mais uma canção Em Esperanto Inédita No Rádio Brasileiro Música Música Alcredanto Evolú Brirá contú Vi andrévam Urbam propram Vi constró Alla janta Dono vivo Sordo que É o brilho Forbem Nutro per Propagam Ocun fervor Non gai creio Ci cresca Sado plena Linde zonas E non hai Ideales toi A CIDADE NO BRASIL 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 Inscreva-se já através do telefone 0-21-3386-1422 ou pelo site www.radioriojaneiro.am.br. A emissora da Fraternidade conta muito com você. E aí, gosta de temas relacionados à saúde? A gente tem mais uma novidade pra você. Às quartas-feiras, às 10 da manhã, vai ao ar aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa Medicina e Espiritualidade. Apresentado por Ana Rosa Irão e Roberto Lúcio Irão. O programa vai ajudar você a entender como a doutrina espírita e a saúde andam de mãos dadas. Acompanhe a gente em 1400 AM e no nosso site da nossa emissora da Fraternidade. A Rádio Rio de Janeiro está inovando e o Clube da Fraternidade também. Não fique de fora dessa. Ouça, toda sexta-feira, meio-dia, tem Clube da Fraternidade. Com reprisa aos domingos, 11 e meia da manhã. Eventos, descontos, benefícios e a prestação de contas que nós, a emissora da Fraternidade, temos com você. Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro e você, juntos por um mundo melhor. Divaldo Franco no Rio. Vamos comemorar juntos os 92 anos de Divaldo, cantando parabéns para o nosso maior orador. Será um dos últimos seminários de Divaldo com o MAP, Movimento de Amor ao Próximo. O encontro acontecerá no dia 28 de abril, domingo, de 9 às 13 horas, no Metropolitan Barra da Tijuca. O nosso amigo irmão falará sobre a diferença entre médiuns espíritas, médiuns não espíritas, paranormais e muito mais. No tema, mediunidade e redenção humana, adquira as credenciais nos polos do MAP, nas instituições espíritas credenciadas ou pela internet, no site do MAP, www.map.org.br, através do PagSeguro. Informações, contato arroba map.org.br, facebook map underline oficial, telefones 33925600 ou 33925700, 33925600 ou 33925700. Rádio Rio de Janeiro, rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. 15 horas e 29 minutos. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa. Esperanto, motiva intercâmbio cultural entre tchecos e gaúchos. Num oferecimento da Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Plantão Esperantista. Entre 17 e 24 de abril acontece no Balneário de Vicerbeidia, na Itália, o Festival Internacional da Juventude Esperantista. A programação prevê atrações culturais, gastronômicas, passeios e palestras. A organização é de responsabilidade da juventude esperantista italiana. Os anos 80 estão de volta na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Nesta quarta-feira, 27 de março, o cantor e instrumentista Miguel Clav dará um show com sucessos da época e composições próprias. Será uma tarde recheada de pop, rock e new wave. A apresentação começa às 5 da tarde. A Cooperativa Cultural dos Esperantistas está localizada na Avenida 13 de Maio, número 47, sobre loja 208, no centro do Rio de Janeiro. E a entrada é franca. A Associação Universal de Esperanto lançou um site em linguagem simples destinado a quem está iniciando o estudo do idioma. Notícias, textos literários, agenda de eventos e vídeos estão a dispor dos visitantes. O público pode participar enviando informações e fotos. Um dos destaques será a publicação regular de material da revista Iuna Mico. A equipe de redação é composta pela escritora britânica Anna Loewenstein, pelo professor brasileiro Emílio Cid e por uma rede internacional de colaboradores. O endereço do portal é www.ua.fatzila.org. Estudo da Doutrina Espírita em Esperanto, no centro do Rio. Detalhes com Givanildo Ramos Costa. O Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, o CERJ, promove o estudo da Doutrina dos Espíritos em Esperanto. As reuniões acontecem todos os sábados, a partir das nove da manhã. A cada encontro, leem-se trechos do Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, ambos de Allan Kardec, bem como de uma obra mediúnica de Chico Xavier. O CERJ está situado na Rua dos Inválidos 182, no centro do Rio de Janeiro, para o departamento de Esperanto, Givanildo Costa. Um giro pelo Movimento Esperantista. O Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro abriu inscrições para o curso básico de Esperanto, às segundas, a partir das três da tarde. Entre 15 e 22 de abril acontece em Roxpeyer, na Alemanha, a Semana Esperantista Internacional da Primavera. Entrou em circulação a edição de abril da revista Esperanto. A Cooperativa Cultural dos Esperantistas promove às sextas, a partir das três da tarde, rodas de conversação para iniciantes. O Mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis, a mais movimentada agenda cultural, a maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio 47, Sobreloja 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet, www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto. A memória de um dos maiores Esperantistas de todos os tempos motivou a visita da Consuleza-Geral da República Tcheca ao interior do Rio Grande do Sul. No último dia 18, a senhora Pavla Harvlókva e o cônsul honorário da República Tcheca em Porto Alegre, Fernando Lorenz de Azevedo, estiveram em audiência com o prefeito de Dom Feliciano, Clênio Boeira. Na oportunidade, a visitante informou que foi inaugurada na cidade de Verde, no interior tcheco, uma biblioteca em homenagem ao professor Francisco Valdomiro Lorenz, a exemplo da que existe naquele município gaúcho. Na reunião, firmou-se a promessa de intercâmbio cultural entre as duas cidades. A comitiva passou ainda pela Casa de Cultura do Imigrante, onde conheceu o acervo de Lorenz, bem como a biblioteca, o memorial e a escola que levam o nome do ilustre esperantista e poliglota que nasceu na República Tcheca, mas viveu e desencarnou no Brasil. Plantão Esperantista Comunicando Givanildo Costa Pois é, pois é, pois é, quero que você participe urgentemente. Aliás, a pessoa me chama aí, Fred, pois é, ô seu pois é. Eu digo, boneque, ótimo. Pois é, pois é, pois é. Olha, tá uma maravilha o nosso programa. Quero mandar um abraço especial pra minha amiga Eliane, Eliane, minha jovem. Você precisa participar conosco. Cadê você? Você é a presidente do fã clube. A semana passada, o nosso queridíssimo Rodrigo ficou quase a chorar. Cadê a Eliane? Grande Eliane. Aquele abraço, garota. E tá participando com a gente? Tanta gente. Olha, rapaz. A Ilha de Brás de Pina. Que mais? A Julceia de Brás de Pina. Que mais? A Maria Clara de Brás de Pina. O que mais? Deixa eu ver. Ih, é muita gente. O que mais? O Pedro Luiz, lá de Davila Valqueri, tá participando conosco e tá na escuta e gostando muito do programa. O que mais? O João Constâncio. É, e a minha amiga. O que mais? A Marise de Anchieta. A Clarice de Anchieta. A Isadora da Vaz de Paz de Grande. Arthur, aquele líder do governador. Odaléa de Osvaldo Cruz. Que mais? Fernando de Madureira. Nossa, é muita gente. O meu amigo João Constâncio. Tá mudando aquele abraço pro meu amigo Rodrigo. Ele vai receber com toda a CD que tá ajudando o programa. Dizendo, meu grande amigo Rodrigo do Recreio dos Bandeirantes. Você é especial porque é meu amigo. Você é especial pela família que tem e que muito lhe quer bem. Você é especial porque tem muitos amigos. Além de mim, eles de Ivanildo também. Gostou? Eu tô junto com ele, hein? De garota. Aquele abraço, garota. Mas não deixa de passar por conosco. Quero que você diga urgentemente. É, a palavra esperanto em português. Como é esperanto em esperanto, hein? Na língua esperantista. Hein? Será que é na opção A? Esperanto. Esperanto língua. Ou será que é na B? É, a palavra esperanto. Ou será que é na C? Esperanto língua. Será que A? 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 C? C não, C não, C não, C não. Não deixa de participar conosco. Quer que nós vamos seguir? Meu jovem técnico. Entrevista Pela primeira vez que você vai escutar uma entrevista, já fizemos entrevistas com pessoas de várias partes do mundo. Do norte, do sul, do leste, do oeste, do planeta. Hoje você vai escutar uma entrevista de um senhor da Islândia. Lá do interior da Islândia, falando em esperanto. Ele que é pescador, ele que fala o inglês, fala o dinamarquês e o esperanto também. Eu não conheço outras línguas, não sei o português e olha, mal o esperanto. E foi o esperanto com tradução para o português que nós fizemos. Vamos ver a entrevista dele? Presta atenção. Olha que maravilha de entrevista. E mais uma vez nós estamos em uma entrevista. Entrevista para o nosso programa Esperanto a Língua da Fraternidade. Só que dessa vez, através de uma gravação. Então, hoje aqui na cooperativa, tivemos uma grata surpresa ao receber a presença aqui, na nossa atividade cultural de quarta-feira, um esperantista lá da Islândia. Ele que chama-se Ion Eliasson. Ele que... Que prazer tê-lo conosco. Vou fazer a entrevista em português, em esperanto, e depois em português, depois ele responde, e assim vai. Bom, e que apresuro Ion Eliasson quando vim? Vim que o visita a minha cooperativa. Vim, vim aqui em Holanda, senhor. Que prazer tê-lo conosco. Você veio de que país? Vim, vim Islândia. Ele está dizendo que veio da Islândia. A Islândia se aproxima ao Gurelândia, e tem pouca, tem pouca, tem pouca, tem pouca. É próximo ao Gurelândia, é isso mesmo? Sim, no meio do Atlântico. Isso é no norte do Atlântico. E, senhor, que é bom, que é bom, e sim que vi, que em Islândia existam homens que falam esperanto. E de que vi esse esperantista? Desde quando você é esperantista? Oh, é, é, tudo é bom, ou eu, tudo é bom. Em 1900, é o que é que eu aprendi esperanto. Eu estou dizendo que é esperantista desde 1990, né? E, então, teve muitas interparolas em esperanto, interparolas em esperanto com os homens em toda parte do mundo. Você tem conversado muito em esperanto com pessoas de várias partes do mundo? Sim, eu estou dizendo que sim, e tenho contato com pessoas de várias partes do mundo e ao redor do mundo, portanto, é uma pessoa internacional. Que língua e vi parolas? Quais línguas você fala? Minha chefa linguista é la islanta. Cede, me conosce ancora anglaca e iom terratana. Ele diz que fala o islandês, que é a língua lá do país dele, e também fala o inglês. Ele conhece também o inglês e conhece um pouco do danalínguo, que é o dinamarquês. Caidou, significa que se você é um cidadão internacional, você é um cidadão internacional, você é um cidadão internacional, não só porque fala outras línguas, mas também porque é esperantista. Você é um cidadão internacional, é isso? Sim, eu acredito que é um cidadão internacional. Você é um cidadão internacional, e você conhece muitas conferências, você conhece muitas alheias de diversas lãs do mundo? Ele diz que sim, naturalmente, pois tem contato com pessoas nas palestras, nas conferências, no movimento, falar com pessoas de várias partes do mundo é uma realidade. Agora, essa é a última fonte que viveu no Brasil, é a primeira vez que você veio ao Brasil? Não, essa é a segunda fonte. Mas essa é a primeira fonte que eu vi no Congresso, que é em Fortaleza. Ah, sim. Então, até cinco anos, eu vi duas horas. Ah, essa é a última fonte. Então, ele diz que essa é a segunda vez. A primeira vez foi quando eu esteve no Congresso Internacional em Fortaleza. E você me chamou do Brasil, o que você pensa sobre o Brasil? Você gosta do Brasil? O que você acha do Brasil? Talvez, eu conheço algumas pessoas que vivem na última parte do mundo. Eu conheço algumas pessoas de outros países daquela região. E o que você pensa sobre o Brasil, sobre Mialandos, etc. O que você pensa sobre o Brasil, de modo geral? Sim, eu conheço o Brasil. Eu conheço o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil. Isso muito custa. Antenhor, a natureza. Sim. A natureza é o meu interessante. E isso é bom. Ele diz que o Brasil gosta muito do Brasil, a natureza do Brasil, a radiografia do Brasil, Tudo isso faz com que ele goste verdadeiramente do Brasil. Então, que prazer saber dessas informações. Você vive quando ali em Urbo de Brasil, você conhece? Além do Rio de Janeiro, cá de Ceará, que o in-ligue do Brasil vive quando? Além do Ceará e Rio de Janeiro, que outras cidades você conhece do Brasil? Sim, o dia que você conhece para o Congresso Universitário, você começa em Macau, no Amazonas. O que é? Amazonas? Amazonas, sim. Marão. Marão, não. Você esquece o nome. Você conhece o nome chamado Ceará, com o meu. Urbo. Urbo. Manaus. 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 Yes, yes, yes. É que estranha a Urbo, que é a história da Urbo, que é a história da Urbo, que é interessante. Ele diz que conhece outra cidade, dentre as Manaus, lá no Amazonas, que é muito interessante. E eu remarquei que o povo é louco, o etoso do Brasil, e também a tia que é o povo. Grande o etoso do Brasil, muito impressionante. Pelo Brasil ser um país muito grande, muito impressionante as pessoas. Então, eu me acredito que vi que o Lodias em Islândia, que é o Lodias extremal grande, que há vistas em Brasília vividas, meu Deus, todo esse continente. Então, eu estou dizendo a ele, você deve ter se impressionado muito com o Amazonas e também com o Brasil, porque é de ser de um país menor. E ficou impressionado, estes tios? Sim, esta é grande diferença entre Islândia e Brasília. A natureza e a maior parte do Lodias. Então, você deve ter se impressionado muito com o Brasil, o resto do Lodias extremamente a miliões que vive em Islândia. E eu sei que se você tem 1 miliões de Lodias em Brasil, você acha que você tem uma grande opção? Sim, ele diz que o Brasil, com relação ao número de pessoas que aqui tem, lá na Islândia é um terço do número de pessoas e até um pouco menor, né? E é isso muito impressionante. Você diria que lá está intercomunicado com o brasiliano, que é o Vicentas, que é o Vicispertumas. Qual é a relação a esse contato com os brasileiros? Qual é a sua impressão? Tu la rompes gentilas, né gentilas, bonas, mais bonas pessoas? Esse contato com os brasileiros, você acha que são pessoas gentis, boas, não muito boas? Mas, o que você pensa sobre isso? É uma pessoa que está em Brasília, que é uma boa cor que ajuda. Ele diz que as pessoas do Brasil são boas, são de bom coração, são pessoas que procuram colaborar sempre, apoiar sempre. Querido, você acredita que as pessoas, por todo mundo, vão ajudar a falar com a língua que é esperança? Ou você acha que a gente precisa de uma língua internacional ou auxiliar para todo mundo, que eles como esperança? Sim, eu acredito que as pessoas vão ter uma língua internacional ou comunicação. O que é esperança? E a esperança é o mais bom, como a gente precisa de uma língua de tempo, e eu acho que a gente precisa de uma língua internacional ou para o Brasil. Ele diz que sim, que há uma necessidade, em função da comunicação entre as pessoas. Se observa que há um grande apoio com relação a ter algo como a língua auxiliar e que com isso estabelece esse contato melhor e melhora todo esse contato no total com todo mundo. Ou seja, o que você pensa sobre a situação no mundo? Se o mundo progressa ou não progressa? Essa multa da Roma e que o Ancora não sucesso compreende que passam esses besonetes? O que você acha do mundo? Você acha que é preciso que as pessoas pensem dessa necessidade de ter a paz? De modo geral, o que você pensa? Eu acho que isso é muito fácil de falar. E eu acredito que isso é muito bom. Entendendo. Mas eu perdi que não é possível que isso é tão fácil. E você está entre 15 anos ou 100 anos. Ele diz que realmente tem dúvida ainda, em função, quem sabe, uns 50 anos, 100 anos ainda, porque ele vê ainda guerras, as pessoas se entrechocando, a paz ainda não é de toda absorvida. Você acha que o Esperanto pode ser esse instrumento e que possa pacificar as pessoas, ajudar as pessoas, compreendendo a necessidade da paz? Sim, a paz não pode ser se nós compreendermos a paz. E o Esperanto pode ser compreendido? Ele diz que sim, que o Esperanto faz a gente compreender um ao outro. Portanto, realmente é um instrumento que pode sim estabelecer a paz. Eu estou dizendo para ele, a emoção é grande de falar com alguém que é lá da Islândia, quase lá no final da terra, e que fala comigo, eu conheci ele aqui na cooperativa, e que facilidade nós estamos tendo para se compreender. Então, você acha que o Esperanto é capaz de atravessar barreiras, saltar os muros, é isso? Ele diz que sim, ele confirma isso na rede do computador. jovens, as mais diversas, várias nacionalidades e origens, falando o Esperanto. Nós estamos terminando. Nós fizemos a entrevista, eu me entrevistei com o Ian Eliasson, ele que é o Fischp Capitisto, que é o nome da urbana que eu vi nascer. Qual é a cidade que você nasceu? Você disse no norte, no sul, na Islândia. Qual é a cidade que você nasceu na Irlanda? Ele que é pescador, e que está nos visitando. Sim, eu estou em Malgranda Urbana, que luta cerca de mil homens. E o nome é Polungarvik. Polungarvik. Sim, está na norte-ocidência da parte da Islândia. Então, a gente fala na cidade com o nome de... O nome da urbana? Polungarvik. Polungarvik. A cidade tem mais ou menos mil pessoas, que fica na parte norte-ocidental, lá da Islândia. Senhor, me agradeço a ver. Diz ali, oportuno, em Esperanto, não é? Não, não existe ali. Bem. Diz para a gente, ou o fim, tu viu o povo dizer aquele que a frase em Esperanto, que é? Mi és Esperanto isto, mi visitas Brasil, dira Islândia. Diz para a gente, irlandês, eu sou esperantista, estou visitando o Brasil. Não, eu sou esperantista, eu sou esperantista, eu sou da Islândia, a chamada de Trilogar, ou é estar aqui em Polungarvik. me compreendista, eu sou esperantista, minha cara, Ian, me interessa, eu sou esperantista, não, como diz? Diz. Como diz? E nós entrevistamos o nosso querido Ian Eliasson, que é pescador, que mora na Islândia, e que nos visita, e que prazer. pra você, que nos escuta, até outra oportunidade. Pois é, vocês gostaram, e vocês dizem que não funciona o Esperanto, E com imaginar falar com alguém da Islândia, eu estou quase terminado, Que coisa séria, não deixem de participar amanhã, portanto, lá na Cooperativa Cultural Esperantista, o meu amigo, Miguel Clave, ele vai tocar clavaro, ou seja, teclado, em Esperanto, com músicas dele, música do cancioneiro internacional, é uma maravilha, todo mundo tá, olha, é boca livre, ou seja, aberto pra todo mundo, ali na 3 de maio, 47, sobre a loja 208, que maravilha, 5 horas da tarde, Não deixem de participar, que é a festa da aniversariante dos meses de janeiro, fevereiro e março, que coisa, hein? E olha, quero agradecer, a participação também, da minha amiga, Cirlei Santos, que está participando, no Facebook, eu esqueci de mencionar o pessoal que participou a semana passada, que foi a Thaís Arthur, a Cirlei novamente, a Iarani, minha amiga, o Tom Aguiar, o Wander Pinheiro, a Deise Andrade, e a Francisca Liduína, pra todos vocês que participaram a semana passada, que não participaram hoje, não tem problema, vocês não vão ser punidos, aguardando vocês na semana que vem, então, eu vou mexer pra lá, vou mexer pra cá, quem disse que a resposta correta é a letra B, claro, só podia ser a B, a primeira que não podia ser, Esperanto Língivo, não podia ser a última, Esperanto Língivo, só podia ser B, Esperanto, como é que é Esperanto, em Esperanto, meu jovem, Claudio, Esperanto, é a mesma coisa que em português, portanto, obrigado, desrevido, vou mexer pra lá, vou mexer pra cá, saiu só pra quem, olha aí, meu amigo, minha amiga, meus companheiros, Maria Clara de Bras de Pina, Maria Clara, você ganhou mais uma vez, tá de parabéns, pessoa de Bras de Pina, vamos embora, no Carragás, do meu amigo Cláudio, como é que a gente faz Cláudio, desrevido da com a Dias, A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade